O distribuidor de uma marca de leite fez uma pesquisa com 500 clientes em um supermercado sobre o tipo de leite que eles compram. A pesquisa revelou que 375 clientes compram leite integral e 240 clientes compram leite desnatado. Quantos desses clientes compram somente leite desnatado? Sotaque com caro de qual conteúdo? Probleminha com o diagrama de venda. É ou não é? Vamos fazer pelo método 1, não é o método da fórmula. A fórmula seria o quê, senhores? É ou não é? Mas nós vamos fazer o método, isso aqui a gente resolve depois. Agora o método 1. No método 1, você tem o quê aí? Você tem uma caixinha onde você vai colocar aqui, olha que coisa linda, diagraminha de vem, que coisinha fofa. Senhores, posso chamar esse daqui de leite integral? E esse aqui de leite desnatado? Aí você lembra que você tem posições para colocar os números. Quem lembra disso daí? Aqui você coloca o total, aqui o i, só i, os dois, d, só d e nenhum deles. Concordo? A pergunta é a seguinte. O primeiro número que apareceu aí foi qual? 500. 500 é o quê? É o total e o total eu coloco aqui. É ou não é? O segundo número que apareceu aí é o quê? 375. Que é de quê? Leite integral. 375 é leite integral ou é apenas leite integral? Então eu vou colocar aqui em cima, né gente? Se fosse apenas, seria aqui embaixo. É ou não é? É. Então o que é o quê? 375. Qual é o outro número que aparece aí? Esse 240 é o quê? Leite desnatado ou só leite desnatado? Ah, é leite desnatado? Então é aqui em cima, né? 240. Qual o outro que aparece aí? Aparece mais nada. E aí vamos para a pergunta. Qual é a pergunta que ele está fazendo? Ele quer o quê? Só desnatado. Onde é que é o só desnatado? É isso aqui que ele quer ou não é? É. E você já aprendeu que você faz o quê? Esse menos esse dá esse. Seu ou não? Sim. Tá. Mas tem um detalhe aí. Como é que eu vou descobrir esse aqui que são os dois juntos? É, isso aí. Na verdade você vai fazendo isso, né? Somando os dois. Não é isso, gente? Olha, eu tenho 500 ao todo, o leite A é 375, o leite B é 240. Aqui vai dar quanto? 615? 615, 615 vem para cá, 500 menos 615. Então aqui eu tenho o quê? 115 negativo. Não é isso que você está fazendo pela forma? Multiplicando por menos 1. Então olha que coisa linda. Você já sabe que a intersecção dos dois vai dar 115. Mas nós não fizemos assim. Nós fizemos qual? Nós fizemos com uma análise. Quantas pessoas responderam? Então quantos votos eu deveria ter? Mas eu não tive 500 votos. Eu tive 375 com 240. Olha que estranho. Era para eu ter 500 votos. Eu só tive 615. O que significa? Quando você tira a quantidade de pessoas, apareceu o quê aqui? Esse 115 equivale ao quê? A quantidade de pessoas que votaram nos dois ou duas vezes. Prontinho. Foi fácil ou não foi? Agora, pera aí, ele quer o quê? Vê se ele perguntou assim. Qual é a quantidade de pessoas que tomam os dois leites? Foi isso não, né? Ele perguntou o quê? Só o D? Então é isso menos isso. Quanto é que dá isso menos isso? Quanto? 125. Qual é a opção correta aí? Letra B. Foi fácil ou não foi? Vamos para a próxima.